Quero ver todas bandida mostrando sua tatuagem Quero ver todas bandida mostrando sua tatuagem Ela fala que quer que eu sou criminoso Ela apreta as orações, eu sou criado todo Ela fala que me ama, mas não me engana Devagar com o donato, não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, visão com perigo Ela gosta de bandido, meu bicho é envolvido Que patricinha duvida, que entra no carro Bicho, agora vamos dar um tiro Bebe ela nos altos pra ela vir o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Saudade batido, meu pinto Os cria que não estão mais aqui Aqui Tá na parte de mim Que permaneça essa tranquilidade na comunidade E essa Lili dos amigos que estão privados A Lili da Lili da Lili do Saudade batido no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui E assim, de verdade, eu tô muito avançado Ela sente um faro e quer, entra na minha santa fé Eles nunca curto, né? Vou fazer o que, né? Fico leve, é na fé, e foguete não dá razão Fazer lado chique, empilhar nas gadas E quadro na blitz, os caninha, a bola Sempre pra mudar se no carro tem droga Pode revistar, depois que me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gadas Minha vida é muito tensa, varagem é voada Eu já tô atrasado, tô feita animada Então deixa, deixa eu tentar o passar DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acara E permanece essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no seu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Manda de trajeto 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 Saudade Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Alvo de trajeto Alvo de trajeto Manda 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 de trajeto Transcrição e Legendas Pedro Negri